Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar Ai que bom que isso é meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar Quero a luz dos olhos teus na luz dos olhos meus sem mais lararará Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor e só se pode achar Que a luz dos olhos meus precisa se casar Música Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus só pra me provocar Que a luz dos olhos teus precisa se casar Precisa se casar Precisa se casar Que a luz dos olhos meus só pra me provocar